Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim para mais um unboxing da Nerd ao Cubo aqui no canal Fora da Caixa. O unboxing de hoje então é dessa caixa verde linda e tem o tema de heróis, então vamos tirar tudo pra fora da caixa? Se vocês gostam de unboxing, se gostam da Nerd ao Cubo, se gostam de heróis e quadrinhos, animes e desenhos da nossa infância, já deixa o like que me ajuda muito, se inscreve pra não perder mais nada do que acontece por aqui e também vai me seguir lá no Instagram, que é o arroba Fora da Caixa Lari. Tô sempre postando notificações quando sai vídeo novo e fotos bem legais do meu dia a dia e de tudo que eu tenho por aqui. Vamos abrir essa caixa então, como sempre no fim do vídeo eu vou virar a caixa pra vocês. E eu não entendi o que é essa caixa por dentro, ela é trateada. Vamos ver depois, né? Quem sabe a revestinha me ajuda. Começando então pela spoiler Nerd ao Cubo, que é a revestinha que tem sempre nessa caixa, que tem muito conteúdo bacana, além dos spoilers. Então temos aqui as profissões dos super-heróis, quem já ganhou o torneio das artes marciais e filmes de heróis em 2018. É a caixa de número 31, gente. Então temos aqui as fotos de quem fotografou com a máscara do Dickson, mês passado. Então se tu assina o Nerd ao Cubo e quiser que a tua fotinha apareça aqui, fotografa. Utiliza a hashtag Nerd ao Cubo e torce pra sair aqui na revestinha. Claro que tem que ser uma foto bem bacana, né? Então se puxa e fotografa. Aqui temos alguns unboxings da caixa que rolaram aí pela internet. Nerd ao Cubo indica. Lançamentos. Temos aquele famoso filme extraordinário, de um livro virou um filme. Temos Star Wars, o filme Assassinato no Expresso do Oriente. E alguns lançamentos de jogos também. Filmes de heróis de 2018, vamos ter Pantera Negra, Aquaman, Homem-Formiga e a Vespa, Deadpool 2, X-Men e Vingadores 3. Daí temos aqui as reportagens, as profissões dos super-heróis. Por que deixamos de torcer pelos heróis? Quem já ganhou o torneio de artes marciais? E, aham! Descobriu o que é essa caixa, tu vira e ela se transforma no martelo do Thor. Então, ó, já vi aqui que vem um papelãozinho separado, é pra ser o cabo do martelo e a própria caixa é um martelo. Gente, se puxaram. Então no fimzinho do vídeo eu mostro pra vocês como ficou. E aqui temos os spoilers, então vou parar por aqui. Ó, o que eu falei, esse papelãozinho aqui então, a gente vai poder dobrar ele e ele vai complementar a caixa. E vai ser uma caixa super-mega especial. Camiseta, porque eu amo camiseta, né? Vamos começar por ela. Primeiramente, eu ia dizer que eu estou apaixonada pela cor. Cinza chumbo com rosa. Gente, que incrível. Ainda tem um cor de pele, um beijinho maravilhoso. Camiseta do Dragon Ball, do Mr. Satan. Olha que linda. Assisti muito Dragon Ball quando era criança. Foi, assim, uma fase da minha vida que eu assistia muito Dragon Ball e amava. Camiseta maravilhosa, tanto para homens quanto para mulheres. Homens também devem usar rosa, tá bom, gente? E amei, com certeza, uma das camisetas mais lindas que vieram na Nerd ao Cubo. É essa aqui, com certeza. Tanto de ilustração, quanto de cores que arrasaram demais. Amei. Então, continuamos com o Dragon Ball, porque eu já vi que temos aqui uma caixinha. Radar do dragão, olha que caixinha fofa. Ai, que linda. Temos todas as esferas aqui do lado, olha que caprichada. Já amei também. Então, temos aqui o radar das esferas. Olhem que bonitinho. Meu próprio radar. Que fofo. E um item super diferentão para a caixa, né? Arrasaram também. Quem mais assistia Dragon Ball Z cometa aqui embaixo? Bottom, lindão, gente. O reator Ark. Quem mais aí lembra? Do Homem de Ferro. Muito lindão. Caprichado, dá para colocar aqui também. Mais um bottom, então, para a minha coleção de bottoms que só aumenta e só fica maravilhosa. Aqui também tem, então, um papelzinho, vamos ler. Divirta-se, você ganhou um mês de assinatura do Videoclub. Ó. Uhul, então vou poder assistir filmes, séries, animes. E desenhos de graça por um mês? Yeeey, me dei bem. Vale R$16,90, ou seja, são mais de R$16,90 que eu ganhei aqui na caixa. Sendo que a caixa tem um valor bem baixo, né? Então, nossa, vale muito. Aqui também temos, então, uma revista Warp Zone 101 Heróis de Anime. Olhem que bacana. Vocês também assistiam animes? Eu, hoje em dia, não assisto mais. Mas assisti bastante Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball, Cavaleiros dos Lodíacos. Tem muita coisa que eu assisti. E bem lindona essa revista, hein? Me vieram esses papéis aqui pra montar um paper toy, que é uma caixinha da Amazon. Ok. E por último, um item maravilhoso, que é este livro incrível, enorme, da Marvel. Guerra Civil Capricharo. Romance adaptado dos quadrinhos de Mark Miller e Steve McNeveen. Ó, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Quarteto Fantástico. É a épica história que provoca a separação do universo Marvel. Uau! E é assim que começa, então, a Guerra Civil. Que legal, gente. Livrão. E esse foi o último item maravilhoso pra fechar com chave de ouro, essa caixa dos heróis, da Nerdio Cubo. E agora, vamos àquela parte que eu estou ansiosa, que é montar a caixa. Então eu já volto. Real oficial, melhor caixa de todas até hoje, da Nerdio Cubo. Gente, o que é isso? Fica direitinho. Não tá caindo nem nada, tá firme. Maravilhoso o Thor. E eu suspeito, né, bastante, que eles tenham colocado uma tela do Thor agora, porque tá estreando o filme novo do Thor, então. Uma homenagem a essa estreia. Incrível, maravilhoso, Nerdio Cubo, como sempre, de parabéns. Especialmente pelo design dessa caixa que se puxaram. Camiseta maravilhosa, foi meu item preferido. E o radar dos dragões também. Eu amei, tô apaixonada. Muito obrigada por terem me enviado mais essa caixa. Quem quiser comprar a Nerdio Cubo, não se esquece que o link tá aqui no box de informações. Tu pode assinar ela mensalmente e receber itens maravilhosos dentro de casa por um preço bem baixinho e bacana. Levando em conta que temos livro, temos camiseta, temos itens, revistas e muitas coisas legais todo mês. E ainda por cima, chega de surpresa e te faz feliz um dia desses. Uau, chegou a Nerdio Cubo. Para animar o dia. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deem o like. Se inscreve se não for inscrito. Compartilha o vídeo. Chama os amigos pra trazer mais gente aqui pra família fora da caixa. E se vocês me acompanharam no vídeo até o final, pra mostrar que vocês fizeram isso, comenta em fuso, que daí eu vou saber que vocês me acompanharam e não me abandonaram por aqui. Muito obrigada por estarem sempre comigo. Um beijão e até a próxima.